Pessoal, beleza? As três melhores plataformas pra você ganhar no piloto automático. Isso mesmo, sem investimento nenhum, você vai conseguir grandes resultados utilizando essas três plataformas. Fiz aqui uma seleção, pessoal, bem detalhada pra que você possa utilizar diariamente e faturar aí criptomoedas e dólares no piloto automático sem investimento nenhum. Então vem comigo, se liga nessa dica, vamos pro passo a passo que eu preparei com exclusividade pra você. Três sites pra você utilizar diariamente sem precisar investir absolutamente nada e faturar criptomoedas e dólares no piloto. Automático, tá? Todos os links estarão disponíveis aqui no primeiro comentário e também na descrição pra você acessar cada um individualmente. Beleza, pessoal? Vamos começar por esse aqui, ó. A plataforma que te paga, né, através das criptomoedas, ó. E aqui em meus pagamentos, pessoal, você pode observar muito bem, com riqueza de detalhes, ó, um montante de retirada, né? Então já fiz aqui retirada de 10 USDT, ó, 502 e 19 dólares, tá? Então é um site que paga muito bem e você pode trabalhar com essa plataforma tranquilamente, tá, pessoal? Sem investir que você vai conseguir ótimos resultados, tá? É um site com um saque mínimo muito baixo, apenas 2 dólares. Você já pode efetuar o saque direto pra sua conta, né, através de criptomoedas ou da Pair, ó. Eu tenho um saldo total de 7.30 USDT, pessoal. Eu posso fazer o saque na hora que eu escolher, tá? Pessoal, como que ganha através desse site, ó, simples e fácil? Você fazendo o seu cadastro aí, seguindo os passos dos vídeos, né, que eu apresento aqui no meu canal, você vai ativar a sua conta e vai vir nessa opção, ó, baixar e instalar. É um site com a usabilidade muito fácil. Ele usa conexão com a internet pra você faturar aqui dólares e criptomoedas no automático. Você pode utilizar através do Windows ou também aqui no seu celular, tá, pessoal? O aplicativo totalmente seguro, ó, você baixa lá na Google Play, não tem segredo, tá? Formas muito fáceis de você ganhar aí dólares e USDT sem precisar investir absolutamente nada, pessoal. Nenhum centavo, beleza? Então você observou muito bem, né, que tem aqui as provas de pagamento, ó, todas realizadas com sucesso exclusivo, né, pessoal? Tá aí, ó, sucesso. E agora a gente vai passar pra segunda plataforma, tá? Eu tô te apresentando as três melhores pra você utilizar diariamente e faturar aí criptomoedas e dólares no piloto automático, beleza, pessoal? Vou entrar aqui na segunda plataforma, uma das que eu mais faturei de todos os tempos, tá, pessoal? Essa daqui, não investi nenhum centavo e faturei muitos USDT. Se você observar muito bem aqui também, ó, em histórico, pessoal, você vai observar aqui a quantia, ó, todas retiradas com sucesso, ó, tá tudo verdinho, ó, são saques realizados aí, pessoal, de muita grana, né? O USDT, ó, 130, 58, 2.428 USDT, ó, são várias e várias retiradas, né, com sucesso, todas em dólares, tá? Você também pode trabalhar com essa plataforma tranquilamente, sem investir e faturar os seus USDT aí no automático. O link desse site, segundo site, está também disponível pra você com exclusividade na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Você pode acessar assim que você achar aí interessante, beleza? Vou clicar aqui em recompensas, ó, e vou te explicar resumidamente como funciona esse site, ó. É o site, pessoal, que te paga um bônus, né, assim que você efetuar o cadastro com sucesso e fazer a verificação das suas informações, você vai ganhar uma recompensa, tá? Essa recompensa, o site vai fazer aqui, ó, aplicações pra você no automático, sem você precisar pagar nem investir nada por isso. A cada 60 minutos, esse site vai fazendo aplicações pra você, ó, totalmente no automático, sem você precisar fazer absolutamente nada, tá, pessoal? Você vai ganhando de forma constante e contínua, ó, todas essas aplicações aqui, ó, que você tá vendo, ó, a cada 60 minutos o site vai acreditando aqui pra mim e vai sendo somado, né, nas minhas moedas, tá? E com isso eu vou transferir todos os meus ganhos depois, pessoal, lá pra minha conta da Binance. Então é importante que você leve essa plataforma em consideração, uma das melhores que paga sem investimento, beleza? Você pode acompanhar que foram várias retiradas. Terceiro site, tá, pessoal? Um site muito fácil de você ganhar também, o SDT, tá? Dólares, sem você precisar investir, beleza? Pessoal, observe bem aqui, ó, na aba SACS, ó, tem muitas e muitas retiradas, tá? Todas concluídas com sucesso, ó. Retiradas de 3 USDT, ó, são 3 dólares praticamente todos os dias que eu ganho no piloto automático utilizando essa plataforma. O link vai tá na descrição pra você acessar também sem precisar pagar nada por isso. São 20 páginas de SACS, ó, que eu já realizei todas concluídas com sucesso. Você praticamente usa essa plataforma pra fazer algumas atividades simples e fáceis, pessoal. Você vai ganhando essas moedas, tá? Essas moedas aqui, ó, você troca literalmente por o SDT e faz o SAC lá pra sua conta da Payer. Simplesmente isso. Um site sensacional que te oferece aqui grandes oportunidades pra você ter resultados gigantescos, tá? Sem investimento, são poucos sites que realmente pagam igual esse aqui, beleza? Dá pra você faturar aí no mínimo 3 dólares por dia usando essa plataforma, beleza? Pra você ganhar, você vai vir nessa opção, ó, ganhar, pessoal. E aqui vai ter algumas atividades que você deve fazer, né, que o site vai disponibilizar pra você, ó. Essas atividades aqui, ó, você vai fazendo e vai ganhando criptomoedas. Você, de fato, vai trocando aí por dólares e vai sacando no automático, tá? Então, aqui em retiradas, ó, você observe muito bem que ele tem várias formas de pagamento, né? Dentre elas, ó, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. E aqui também, ó, tem a Payer, né, que a gente já fez provas de pagamento. É um site que continua pagando pra você muita grana ao fazer aqui as atividades, tá? Você realiza aí e vai ganhando de forma totalmente contínua e automática, beleza, pessoal? Eu fiz uma seleção aqui que foi muito pedido aí nos comentários, né, dos 3 melhores sites que pagam no automático sem precisar de investimento. E essa daqui atendendo o pedido dos meus inscritos, tá, pessoal? Então, o primeiro site tá aqui. Ele te paga várias criptomoedas também, ó, saque mínimo muito baixo, 2 dólares. Você pode acessar aí na descrição como site 1. O segundo site, pessoal, também te paga o SDT no automático, ó. São várias retiradas que eu fiz, ó. Você pode acompanhar. Site 2 você acessa através do link da descrição. E o site 3 é aquele que eu acabei de demonstrar pra você, que paga também muita grana, né? Realizando aqui atividades muito simples mesmo, tá, pessoal? Está aí listado como site 3. Você pode acessar agora mesmo. Se você gostou dessa seleção, desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. E a partir de agora, você é meu convidado a utilizar essas plataformas também gratuitamente pra você ter aí um enorme sucesso, ter resultados positivos utilizando essas plataformas sem investimento. Grande abraço, vou ficando por aqui. Deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho